Você realmente acha que é muito difícil conseguir trabalhar com autoridade no setor florestal? Ou então você acha que realmente é preciso ter doutorado, ter muitos e muitos anos de experiência para conseguir ter essa autoridade? E se eu disser que você consegue trabalhar com autoridade no setor florestal e faturar acima de 10, 12 mil por mês no setor, mesmo sem ser formado, você duvida? Mas saiba que sim, é perfeitamente possível você conseguir trabalhar com autoridade no setor florestal mesmo não sendo nem formado. Para isso, eu te digo que uma forma de você conseguir ter essa autoridade é você ter acesso, por exemplo, a um método, a um passo a passo que vai te ensinar o caminho para chegar até essa autoridade um método já trilhado por outros profissionais que vai te trazer essa oportunidade. E uma vez que você tem acesso a esse método, a esse passo a passo o seu caminho vai ser muito mais fácil, muito mais rápido você vai conseguir trilhar um caminho já validado por outros profissionais que vai fazer com que você consiga alcançar os seus objetivos. Você quer um exemplo? Então dá uma olhadinha nesse vídeo agora. Então, eu sou o Gilson, eu trabalho como encarregado de inventário florestal na empresa atual eu moro aqui em Tibau Grande, em Santa Catarina então, a gente presta trabalho a essa empresa e como a gente trabalha ali e quer ver o crescimento da empresa a gente tem que se dedicar principalmente aos resultados e a finalidade que veio do diretor da minha empresa é aquela confiança que deposito na gente com a minha força de vontade e quando surge sempre, principalmente aquele negócio de você querer saber e ver de onde surgiu por isso foi as minhas pesquisas até te encontrar então, não sou técnico nenhuma formação entrei trabalhando sempre a buscar e buscar e buscar porque eu me senti numa obrigação de passar resultados pela confiança que eu obtive ali do meu supervisor de passar informações que lá ele vai trabalhar com resultados que ele vai passar para frente para os clientes porque eu vejo da forma que o inventário ele é exclusivo e muito importante para a apresentação para os clientes principalmente as ofertas de madeira classe preço quantidade total volume então eu me senti nessa necessidade de procurar bastante para levar até ele meu supervisor lá para melhorar a empresa porque melhorando a empresa formou a corrente melhora todas as coisas em todos os sentidos e também na parte de setores a gente tem ali civicultura a gente tem o pessoal que trabalha no manejo de corte também eu faço a marcação de classificação da madeira por isso é importante a gente saber a raiz disso tudo e aonde vai dar os resultados para melhorar das empresas então essa felicidade essa realização porque se torna uma pessoa realizada você não tem medo a partir do momento lá que chega alguém lá e te fala qual que são os parâmetros o que você vai usar e qual vai ser a determinação então você já tem um rumo você já tem o que falar e principalmente o relato final do que vai fazer porque não adianta eu chegar lá e dizer eu vou fazer um certo trabalho mas eu não falo para a pessoa o que seria os parâmetros usados até então como a pessoa vai me pagar diante disso você ainda não sabe qual tipo de trabalho eu ia oferecer para ele eu me sinto uma pessoa realizada me sinto uma pessoa tranquila e que não bato muito a cabeça entende porque até então a gente vira só em correria por falta de ir procurar uma pessoa competente como você é tempo é dinheiro né então você apresenta para a gente traz esses benefícios e resultados que demoraria tanto a um pequeno prazo você viu só o Gilson ele trabalha no setor de florestas plantadas ele é meu aluno ele não tem diploma nunca fez nenhum tipo de curso superior mas isso não impediu ele de correr atrás e buscar essa oportunidade né de hoje poder trabalhar com total confiança e autoridade no setor florestal e você qual que é a sua desculpa você não tem tempo não tem diploma não tem dinheiro saiba nada disso te impede de você conseguir alcançar os seus objetivos basta você tomar uma decisão correta ok forte abraço e aí